A Graça é um ponto de encontro Lugar onde os fados se espalham no chão Onde todo o que chega cansado Tranquilo descansa o seu coração A Graça se explica em uma cruz Lá eu posso entender O que o céu me traduz A morte era minha sentença Mas agora sou livre em Jesus Graça simples assim Perdão se recebe Se aceita enfim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo pagou por mim Havia imensa separação Entre a raça caída E o Deus do perdão Mas a Graça fechou o abismo E sem hesitar Estendeu-nos a mão Mostrou-nos a estrada De volta A casa do Pai Onde iremos morar Nos dá esperança Que move A certeza A certeza Que Cristo Em breve Virá Graça Simples assim Perdão Perdão se recebe Se aceita Se aceita Enfim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo E Cristo Pagou Pagou Por mim Graça Simples assim Perdão Perdão se recebe Se aceita Se aceita Se aceita Enfim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo E Cristo Pagou Pagou Por mim E Cristo Pagou Por mim Graça Senhor Amém Amém Amém